Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Quartou por aqui, vendas nas ruas, olha só gente, essa bandeja todinha 5 reais de suculenta na promoção do mês de maio Temos esse cacto aqui, 15 reais, 15 cacto nosso, muda de hortência 10 reais, muda de bambu 10 reais essa suculenta aqui 10 reais, rabo de gato 20 reais e esse outro cacto aqui 15 reais arranjinho 20 reais, esse cacto no vaso de barro 20 reais, a jade no vaso de barro 30 reais temos outra bandeja de cactos 3 reais, já vendemos alguns aqui, essa linda, suculentinha 5 reais rabo de macaco 20 reais, de gato 20 reais, rosa do deserto 30 reais, sem flor esse coqueirinho 15 reais, bem grandinho ele, mais outra bandeja de 5 reais suculenta nós já chegamos aqui, já vendemos 32 reais, foi 4 suculentas de 5 reais 2 de 3 e 1 pacotinho de 1 kg de pedrinhas brancas, essa daqui 20 reais brilhante o R5 reais, 20 reais essa muda essa outra aqui 25, 25 também essa folha, acho que tá linda 35, 35, azaleia, begonias 10 reais, qualquer uma, muda de antor também no meio 10 reais, maranta, tricolor, 10 reais, muda de limão e laranja, 10 reais também essa cuia 20 reais, custa ela já dá uma muda lírio 25 reais, lírio da paz 10 reais, mudinho de rosa da Zé roseira quer dizer, né arruda 20 reais essa roxinha aqui apenas 10 reais muda de peperônio, olha que que renda que ela tá, gente 20 reais pilô dentro do lado 15 reais vaso, 25 cada comprando os dois, será 40 o kit clorofit 5 reais vasinha 10 essa outra vasilha, ela é 20 os adubos é 5 tem de pá também sementinha de beijo, 2 reais esse outro kit aqui, a mesma coisa 25 cada e 2 por 40 samambaia 15 reais ela é daquela varia gata, verde com amarela e por último, chifre de viado 15 reais é isso aí, gente vendas de hoje nas ruas mais tarde eu vou gravar pra vocês chegando as novidades do dia das mães e é isso aí deixa o like se inscreva no canal ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação até o próximo vídeo que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo